Fala rapaziada, queria agradecer por essa camisa que eu ganhei no canal Futebolaço em parceria com a Casa de Apostas 1xbet. É isso aí, valeu, Dieguinho. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso. Clube de Regatas Vasco da Gama, você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho tá dando várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. E se tu tá bolado com qualquer coisa nesse Clube de Regatas Vasco da Gama, pode deixar aí o seu deslike, meu companheiro e minha companheira. Bom, temos muitos assuntos pra poder falar nesse giro de notícias aqui. O principal deles é aonde o Vascaíno vai conseguir assistir a partida. Seis de graça, seis de pagano. E a parada é a seguinte, tivemos alguns jogos ontem com resultados muito bons para o Vasco. Tivemos ontem aí a derrota do Curitiba e a derrota do Esporte. Tivemos também um empate aí entre Fortaleza e Flamengo. A rodada tá muito boa, lembrando que o Vasco tem que jogar. Por exemplo, o Goiás, que era o Lanterninha lá, que todo mundo já dava como rebaixada. Algumas rodadas atrás tinham 13 pontos. Já tem 23. Tem uma galera encostando. Botafogo ganhou o último jogo. Joga daqui a pouco um Corinthians em casa. Então, se a gente perder nessa rodada, além de não sair da zona, a gente pode começar a ver o Goiás e o Botafogo encostando ali. Tem alguns jogos pra galera secar ainda hoje. Como eu já disse, Botafogo e Corinthians, o Botafogo joga em casa. Tem Atlético Goianiense e Grêmio. O Atlético Goianiense joga fora de casa com o Grêmio. E também tem Palmeiras e Bragantino. O Bragantino joga fora de casa. Esses resultados, principalmente o do Bragantino e o do Botafogo, são de extrema importância pra gente. Também tem Bahia e Internacional. Bahia joga em casa contra o Inter, que começou uma retomada no Campeonato Brasileiro. Em caso de derrota do Vasco, a gente não sai da zona de rebaixamento. Em caso de empate, a única maneira do Vasco sair da zona da degola é com uma derrota do Bahia em casa para o Internacional. Já que o Bahia ficaria com 28 e com esse empate a gente iria para 29 pontos. Mas é bom dar uma secada ali no Botafogo, pra que ele não ganhe e não encoste um pouco mais. Né, gente? Torcer pro Bragantino também perder pro Palmeiras, pra não dar uma desgarrada aí. Vocês já viram a importância dessa rodada. E por outro lado, tem um tabu desgraçado pro Vasco quebrar lá na Arena da Baixada. O Vasco nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por campeonatos brasileiros. E teve uma vitória lá em 2007. Uma vitória pela Sul-Americana. Há 13 anos o Vasco não sabe o que é vencer o Atlético Paranaense lá em Coritiba. Então, via todo esse cenário e esse tabu aí, não dá pra considerar o empate um mau resultado. Lembrando também que algumas equipes tropeçaram. Vamos torcer pra outras equipes tropeçarem também. Numa derrota do Bahia aí, o empatezinho, a gente consegue sair da zona de rebaixamento. Em caso de vitória, a gente pode chegar até a 13ª colocação. Pô, Diego, o Atlético Paranaense tem 31 pontos e tá em 12º. Por que a gente não consegue ultrapassar eles? Porque o Atlético Paranaense tem uma vitória a mais que o Vasco. Em caso de vitória, a gente chega ali a 8 vitórias, mas ele já tem 9 vitórias. O Vasco empata demais. Isso é preocupante na hora ali, ó, do critério de desempate. Então, esse é o cenário vascaíno. Torçam por uma vitória do Vascaão, que a gente sai da zona de rebaixamento independente dos outros resultados. E em caso de empate, tem que dar uma secadinha no jogo do Bahia. E se perder, além de não sair da zona, tem que ficar ligado aí, porque se o Botafogo ganhar do Corinthians, eles encostam ainda mais na gente. Então tá feito aí o cenário pra vocês na partida de hoje, quem vocês têm que secar, e o que acontece com o Vasco nesse último jogo do ano, independente do resultado. Ou seja, é uma rodada primordial pro Vasco. Derrota não seria nada legal. Um empate seria um resultado ok. E uma vitória seria extraordinária. A gente conseguiria sair da zona e ainda abrir uma margenzinha pras próximas rodadas. Eu vou te pedir o seu palpite. Quanto você acha que vai ser o jogo do Vasco hoje? Eu vou na fé. 1x0 o gol de Germancano, porque eu não tenho boas expectativas quando o Vasco joga contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Bom, galera, e vamos agora pro tema principal desse vídeo, porque é aonde vai passar, Dieguinho? Como eu faço pra ver esse jogo? Antes de eu falar pra vocês como vocês conseguem assistir essas partidas, se liga, a parada é a seguinte. Você que acompanha o canal Futebolaço, tá ligado que todo mês eu faço sorteio de seis camisas do Vasco da capa. No comecinho do mês que vem, já agora em janeiro, eu vou sortear seis camisas do Vasco em parceria com o 1xbet. Quer saber como é que você faz pra concorrer? Aqui no primeiro comentário fixado do vídeo tem o link da 1xbet. Você vai clicar no link, vai se cadastrar e fazer um pequeno depósito de 25 reais e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo, futebolaco2019.gmail.com Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa, porque o Shvet é o maior site de apostas do mundo. Você pode apostar em jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana e até ligas europeias aí. Lembrando que cada depósito de 25 reais gera um cupom. Se você fizer um de 50, gera dois, um de 75, três e assim você aumenta as suas chances de ganhar. Cara, as camisas custam R$269,90 e você pode ganhar apenas com depósito de 25 reais. É só aqui no canal Vutebolaço. Você pode escolher qualquer material. Camisa de jogo, camisa de goleiro, camisa de aquecimento, tem as camisas do CT também. Qualquer uniforme do Vascão, você pode escolher. Venha para o Shvet. O Shvet é parceiro do canal Vutebolaço e o link está aqui no primeiro comentário. Fique que saiba. Bom, galera, e vamos agora para a reta final, que é como assistir a partida. A gente sabe todo esse embrole aí. O Atlético Paranaense não acertou com a Rede Globo e nem com a TURN, os direitos de transmissão privada do Campeonato Brasileiro e aberto. E aí, o que acontece? O Atlético Paranaense é um fantasmão no campeonato. Para ver os jogos dele, você tem que assinar o pay-per-view do Atlético Paranaense ou, no caso, eu vou explicar para vocês agora, assistir a partida lá pela Twitch TV. Tem aqueles links piratas da internet que a galera sabe qual é. Pode deixar aqui embaixo nos comentários para poder ajudar os colegas. Porém, nos últimos dias aí, tem saído do ar. Parece que teve um outro jogo aí que eu até acompanhei pelo Twitter em geral xingando lá. Pô, acabaram com a minha alegria. Tiraram esses links piratas do ar e tal. Eu, como eu tenho o prêmio E, não passo esse perrengue, né? Mas, enfim. Então, pode ser que dê algum B.O. hoje aí, até porque essa partida tem um apelo muito grande, já que é difícil conseguir ver a transmissão do jogo. Então, vai que sai do ar aí também. Então, eu vou te explicar de uma maneira correta, uma maneira legal, que você possa conseguir assistir a partida. Você tem a possibilidade de assinar o pacote, o preview lá do Atlético Paranaense, é R$35,00 para poder assistir a partida. Ou você pode assistir o jogo pela Twitch TV. É uma plataforma de streaming nova, que, inclusive, um grande Vasco aí no Casimiro, né? Do cara que trabalha no Esporte Interativo e também no SBT. Ele conseguiu uma parceria e vai transmitir a partida. Para não ficar só nas minhas palavras, e ele saiu explicar para vocês melhor o passo a passo de como assistir a partida, eu vou pedir o próprio Casimiro para vir aqui e fazer um tutorial aí de como você assiste a partida. Confere aí! Olá, rapaziada, tudo certo? Eu me chamo Casimiro Miguel, trabalho no Esporte Interativo e no SBT. E, é claro, faço lives diariamente em Twitch.tv, uma plataforma de streaming. Se você for vascaíno como eu, eu tenho um super convite para te fazer. Nesse domingo, dia 27 de dezembro, eu vou estar transmitindo ao vivo e com imagens ao jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, válido pelo Campeonato Brasileiro. Cara, uma transmissão para o vascaíno, super descontraída, bem-humorada, e eu vou estar na presença de grandes amigos. Lucas Pedrosa, que é um grande, grande setorista do Vasco, e João Mirante, grande amigo meu, influenciador vascaíno também, e vai ser super bacana, eu conto com a sua presença. Para você assistir, você tem que ser inscrito no meu canal, é uma transmissão fechada, e essa inscrição, ela é paga. E existem duas formas de você fazer essa inscrição, uma de R$ 22,90, uma assinando o Amazon Prime, que é R$ 9,90 por mês. Eu vou deixar um tutorial aqui, explicando para você como fazer. Beleza? Esse é um caminho rápido para você se inscrever de forma gratuita com o Twitch Prime. Você primeiro digita Amazon Prime no Google, entra no primeiro link, e você vai clicar em teste grátis por 30 dias. Você vai cair em uma tela de cadastro, faz o seu cadastro, e cria sua conta na Amazon. Entrando na Amazon, você vai chegar nesse caminho aqui. Amazon Prime também é feito para jogadores, Prime Gaming. Clique em Experimente o Prime, e você já vai poder se inscrever no meu canal. Criou a sua conta, entra no meu canal, clique em inscrever-se, e comece o seu teste grátis. Bom, galera, e um breve recado aí, para quem ficou perdido e não acompanhou as minhas redes sociais, está rolando a final da Copa do Brasil Sub-20, o jogo de ida, a partida está sendo transmitida na Vasco TV. Caso você assista esse vídeo mais tarde, fica tranquilo que a partida fica gravada lá no YouTube. Então, se você quiser assistir a partida na íntegra depois, é só dar um pulinho lá na Vasco TV. O jogo de volta é na semana que vem, e o Vascão pode sagrar campeão da Copa do Brasil Sub-20. É isso, galera. Essas eram as informações que o Dioguinho tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Chegou até aqui no vídeo? Deixa o like, dá essa moral para o vídeo chegar para mais vascaínos, e outras pessoas possam também saber como assistir a partida. E caso aí você não seja inscrito no canal, dá essa moral, se inscreve aí no canal, estamos perto da marca de 172 mil vascaínos aqui, e quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha para ajudar o nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento aqui em volta, mas tamo junto, valeu! Fui! Fui!